A indústria segue sofrendo impactos, principalmente com a falta de insumos. De acordo com o levantamento da Confederação Nacional das Indústrias, a falta e o alto preço das matérias-primas nacionais e importadas segue como um grave problema para o setor produtivo. Durante boa parte da pandemia, a construção de grandes empreendimentos foi obrigada a parar. Mas a demanda doméstica aumentou. Esse é apenas um dos fatores apontados pela alta nos preços e o desabastecimento de muitos materiais. E o efeito é preocupante. Hoje nós temos uma demanda das construtoras, executando algo que foi vendido no passado, e temos também o consumo das pessoas com auxílio emergencial. Tivemos famílias que saíram e tinham uma renda de quase R$ 2.400. Não que isso seja ruim, mas é algo que foi incentivado ao consumo e não à indústria. Então, tudo que você incentiva o consumo, ali é coisa do momento, e não à industrialização, ao investimento, ela gera inflação. Então, essa soma gerou esse momento que nós estamos, momento de altos preços, em algumas situações, falta do produto. Na construção civil, os produtos que mais encareceram alguns, ultrapassando o triplo do valor, foram o ferro, derivados de petróleo, como tintas, tubos e conexões, e feitos em cobre, como fios e cabos. No Piauí, a alternativa para suprir a carência buscada por muitos empresários tem sido a importação. Mas esse caminho também não é acessível para toda matéria-prima. Por exemplo, cimento, você não consegue trazer porque ele tem 90 dias de validade. Fios e cabos. Existe uma barreira protecionista, não aceitando uma certificação internacional, tem que ser a certificação em metro. Um problema com impacto na construção civil e em todos os segmentos. O levantamento da Confederação Nacional da Indústria mostrou que 7 em cada 10 indústrias têm dificuldades para comprar insumos. No setor de calçados, por exemplo, atinge 90%. Produtos farmacêuticos, máquinas e materiais elétricos, vestuário, plástico, limpeza e perfumaria, mais de 80%. Fabricantes de imóveis, produtos químicos, madeira, bebidas, informática e outros eletrônicos, acima de 75%. O diretor de assuntos econômicos da FIEP, a Federação das Indústrias do Estado do Piauí, vê com preocupação o cenário atual e os efeitos futuros. Desapareceu muito a questão da matéria-prima, com o seu desaparecimento subiu muito o preço, as coisas subiram de preço, os produtos industrializados como outros também, e isso dificultou mais o acesso a esses produtos pela população. Portanto, as vendas tiveram uma retração e daí, portanto, a produção também é uma retração e daí esses dados que não são alviçareiros. Freitas Neto ressalta que a pandemia é apenas um dos motivos e é preciso providências urgentes. Reformas estruturais, reclamadas, prometidas e não executadas. Não só neste governo, de algum tempo para cá. Essas reformas precisam ser feitas. Não adianta ficar só discutindo, falando e deixando e protelando. Precisa realmente decidir e fazer. Essas reformas vão ajudar nós voltarmos mais rapidamente à normalidade.